O presidente da casa, Joaquim Barbosa, o Batman, explicou como funciona o processo de seleção. Olá, sou o Joaquim Barbosa, entende? Vou explicar como é que faz para entrar no STF. Primeiro você tem que passar na peneirinha do OB. Passando na peneirinha vai ter um olheiro que vai olhar para você e vai chamar você para entrar no nosso time, entende? E é isso. Um grande beijo e até mais, entende?